E esse lugar que você arrumou pra gente ficar? Olha lá, hein, Josivaldo? Olha lá, não me venha com mais uma espelunca não, hein? Vambora, vai! Um acampamento de sem terra? Aham. Uma tenda que mais parece um saco de lixo inflado? Aham. Ah, não, Josimerdo, não. Essa não. Você quer ou não quer se dar bem, mulher? É aqui que eu tenho que passar despercebida. É isso? Eu? Eu, uma mulher linda, chique, elegante, passuda, no meio... Ah, no meio desses boias frias. Olha que essa gente lê jornal pra saber qual é a invasão do dia. No mínimo, eu vou ser reconhecida aqui. Calma, mulher. O Degas aqui pensou em tudo. Calma. Sabe como eu tô me sentindo? Uma flageladona. E você, o pai de todos os pedreiros. Ah, sabe o que tá pegando? Essa é a tua cabeleira galega aí. Eu posso botar a minha peruquinha em chanel preto. Que isso, mulher. Você vai botar isso aqui, então. Mesmo se eu tivesse nascido boia fria, eu seria sofisticada. Essa coisa assim, glaçuda, tá no meu sangue. Não, mas é incrível. Mesmo de sem terra, eu fico um pitel. Graças. Não, minha querida. Não é assim, não, não. Ah, no dia de filho, foi uma moça que me ajudou. Mas eu lhe ajudo. Levante seu cabelo. Agora eu vou dar um nó. Aí em cima é simples, entendeu? É só cruzado e pronto. E solta o cabelo. E tá linda. Você sempre usava isso? Ah, eu e muitas mulheres aqui do Nordeste, sabe? Não é por moda vaidade, não. É pra proteger a mulher do sol. Porque aqui o sol é inclemente. Queima sem dólar e impiedade. Ah, é esse pano aqui, mulher. Ai, assim você vai me escalpelar. Então, conseguiu acabar com o meu glamour? Dá pro gasto. Agora você tem que ficar de boca fechada, que é pra ninguém perceber seu sotaque carioca. Ai, não, Josi, merdo. Eu não vou conseguir ficar nesse lugar. Não dá. Isso aqui não é pra mim. Vem cá, vem cá. Vem aqui, mulher. Você tá vendo aquela porteira lá? Sabe quem tá hospedada naquela fazenda? Vitória. A minha filhinha. O que fazer, senhor? Delícia. Não tô acreditando que Deus fez isso comigo. Fala baixo, mulher. Onde é que eu vim parar, Josivaldo? Olha, olha o que a vida fez comigo. Mulher do pedreiro encercada de flageladinhos por todos os lados. Eu virei a anta. Deus poupou a anta nordestina e mandou a sina dela pra cima de mim. Esse miseria vai acabar, mulher. Só a gente meter a mão na grana do resgate da menina. Você já pensou quanto é que a gente vai pedir? Já? Fica quietinho. Fica, Josivaldo. Ô, Nazaré. Você não vai ficar com a menina, hein? Nem tenta, nem pense nisso. Pode tirar seu cavalinho da chuva. Eu não vou deixar. A gente vai pedir o resgate, sim, Josi. Fica frio.